O Cruz Azul está invicto e vai jogar em casa. Mas o Corinthians quer mostrar por que é chamado de timão e vai com tudo para sair vencedor. Acompanhe esse jogaço pela Libertadores com cobertura completa do Fox Sports. Hoje, ao vivo, 10 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. Acompanhe esse jogaço.